Gênesis 6 1 20 e 2 E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele, também, é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só amar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, Noé era varão justo e recto em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sim, Cã e Jafet. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gover, farás compartimentos na arca, e a betumarás, por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás, de trezentos covados o comprimento da arca, e de cinquenta covados a sua largura, e de trinta covados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe as andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu, toma para ti de toda a comida que se come, e a junta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez.